Tamo de volta e arrumamos uma solução pra essa noite. Tamo lavando aqui as roupas na mão mesmo, máquina deu pra cá. Tá aí galera, as peças de roupas que nós conseguimos lavar. Agora chegou a descansar, né amor? Amanhã vamos conhecer Bariloche juntos, vamos ver neve, vamos ver montanha gelada. É isso, boa noite galera. Amém. Amém. Fala galera, bom dia a todos. Bom dia gente. Bora aí desbravar Bariloche galera. E olha só que incrível essas montanhas bem a nossa frente cara, que coisa fenomenal. Muito lindo. Ontem nós chegamos à noite e não deu pra ver nada, 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 nada. A gente nem conseguiu ver montanha galera. Não, a gente nem sabia se tinha montanha aqui próximo né. É. Caraca, olha essa imagem mano. Parece que a gente tá aí em filme mano. Parece que a gente tá aí em filme, alguma coisa assim, porque é coisa que a gente nunca viu né amor. Não, não. É muito legal que é de pertinho. E parece um quadro também. Parece, parece muito, muito, muito um quadro galera. Parece que a gente tá olhando um bagulho assim, sei lá, na parede, na televisão. Peguei um buraquinho ali. Cara, que fenomenal cara. Nossa mano. E hoje vamos desbravar Bariloche junto com vocês. Vamos desbravar tudo, tá. ProLifeBia chegou aí na área, depois de quilômetros. Vamos turistar né. Nossa moleque. Eu vou preparar o celular aqui. Que isso meus amigos. Olha que visão amor. É um quadro amor, isso é um quadro. Caraca moleque. Que coisa linda. Caraca. Mas sabe uma coisa que eu tô percebendo amor? Se tu for ver, tem muitos morros lá ó. Um monte. Que já não tem tanta neve assim. Não, não. Tá vendo? Esses escuros são os que já descongelou né. Não tem mais neve. Caraca. Que coisa linda mano. Mas vamos aproveitar. Por isso que a gente tem que dar uma esticada aí pro Chuaia. Pra gente não acabar perdendo. Pô, já precisa a gente não tomar nenhuma neve. Aqui não tá previsto pra fazer neve. Não, tá previsto fazer neve, acho que sexta que vem. Mas a gente já vai tá longe galera. A gente vai ter ido embora. Deixa eu ver como que tá a temperatura aqui amor. Ó, a gente tá equipadão galera. Tá ó ó. Tamo atrás do Chuaia. Tá 11 graus agora. Ah é? 11 graus? Mas não parece né. Deixa eu ver a sensação térmica. Porque eu senti friozinho. Sensação térmica de 11 também. É. Mas tá geladinho. É, tá geladinho. Parece que tem um ar condicionado lá fora cara. Acho que é por causa das montanhas da montanha né. Pode ser. A mínima pra hoje é de menos um. E bom galera, é o seguinte. Estamos indo nesse exato momento para onde amor? Estamos indo conhecer o Circuito Chico. Que é um ponto turístico bem famoso aqui de Bariloche. É, a gente vai fazer um passeio. Mais ou menos esse tempo aqui que tá dando no mapa. É, pra chegar lá tá dando, pra chegar nesse Circuito Chico que fica em Bariloche tá galera. Tá dando 36 minutos. É, 24km saindo do centrão de Bariloche. Que é onde nós estamos. É um circuito que você vai conhecendo os lagos, as montanhas. E eles falam que é muito bonito. E tem umas fotos realmente lindas. E até então é grátis tá galera. Até então esse rolê que nós vamos fazer hoje. É, é, desse Chico aí. É, circuito do Chico. É grátis tá bom. É só ir a gente andando. Vamos dar uma, é tipo um circuito mesmo assim que você faz. É. Dá uma volta sim. Só que tem muita coisa bonita. Pra, pra ver lá galera. Pra gravar, tirar foto, filmar pra vocês. E aí falam pra gente que fazendo esse percurso. É, conhecendo as coisas de boa. Leva em torno de uma hora e meia. Isso aí. A duas horas. Enfim. Porque você para, você tira foto né. Você fica admirando. Olha isso amor. É um quadro cara. Que absurdo. Era isso, era essas paisagens que nós estávamos procurando. Cara, coisa diferente. Coisa que a gente nunca viu na vida. Experiência diferente. Ai. E olha só cara. Nossa mano. Perfeito né. Ai, tem que tirar foto. Olha esse vidro amor. Meu Deus do céu. Ai, que coisa linda. Cara, depois a gente caminha aqui amor. Na volta. Aham. Quando a gente voltar pro centro, a gente vai dar uma caminhada aqui cara. Olha isso. Nossa, é muito bonito. Esse lago aqui é lindo também. Ah, isso aí é o Rio Negro na verdade né amor. É o Rio. É o Rio Negro. Ah sim. É o Rio Negro. Nossa, perfeito. Caraca, que show galera. É um quadro gigantesco aqui do nosso lado cara. Mas é. Nossa. Tá maluco. Que prazer galera, que top cara. Tá maluco. Que realmente as montanhas estão com pouco gelo. E essas escuras são as que já não tem mais. Derreceu tudo né. Tá passando a época já né. Tá chegando o verão. Mas no inverno eu acho que essa rua aqui fica toda branquinha. É que a gente viu nas fotos tudo cheio de neve. É. As casas tudo coberta de neve. Não sei qual é exatamente o mês que isso aconteceu né. Mas. É. Eu tava pesquisando. Falam que é maio, junho e julho. É frio intenso aqui. Neva muito. Neva bastante. São os meses que cai mais gelo aqui. Agora agosto. Já começa a descongelar. Setembro. Olha o motorhomem. Outubro já não deve ter mais nada né. É. É então. É porque dezembro é verão não. Mas tá lindo. Tá lindo. Vamos aproveitar a câmera. Ah eu acho que o letreiro é ali embaixo ó. Ah é? Acho que o letreiro é aquele letreiro. Bariloche. Bariloche. Acho que eu vi a galera tirando foto ali embaixo. Toda cidade tem um letreiro né. Deve ser aqui mesmo. É isso mesmo. Mas dá pra parar o carro pra gente conhecer que a gente... Não, na volta a gente faz. Na volta quando a gente vem pro centro. A gente conhece o restante né. É. Pode ser então. Bora lá pro circuito do Chico. É isso galera. Bora lá então. Faltando aí 33 minutos pra chegar no circuito do Chico. Bora ir lá. E vou mostrar tudo em detalhes pra vocês. Pra galera que quer vir conhecer. Gastando pouco isso tudo. Vem com a gente que é isso aí irmão. Bora. Vamos lá. Paramos aqui pra completar o tanque do Golzão. E a gasolina aqui tá... 100 mil... Não. 121 pesos. 121 pesos dividido por S55. Tá 2,20 galera. A gasolina aqui ó. Tá? Aí estamos completando o tanque. E deu... 4.600. Quase 100 reais. Não, calma aí. Ele tá botando um pouquinho mais? Tá botando mais? Eu vou me consultar agora. O que é isso? Olha amigo. Água. 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 Água para tomar vocês? Para escovar dentes. Escovar dentes. É... Las manos. Las manos. Dormimos dentro do auto? Dormimos dentro do auto. Dentro do auto. Estão vindo do Brasil. Como? Do Brasil. Ushuaia. Brasil, Ushuaia. E agora estão indo ou estão voltando? Indo. 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 Indo Ushuaia. Ele perguntou o que é que tem... Graças. Ele perguntou o que é que tem nos tubos. Deu quanto? 4.800. 4.800, galera, que deu. É... Dividido para 55, dá... 87 reais para encher o tanque, galera, que deu aqui. Tinha um pouquinho. Tava um ponto acima da reserva, tá? Mas foi. Aí ele tá dando uma moral aqui no... No para-brisa do golzão, galera. Ele falou 4.800, tinha visto 4.700. Então eu fui olhar para ver se tava certo também. Aí... Muito graças, amigo. Muito obrigado. Aí ele... Ele perguntou o que é que tem nesses tubos de bazuca aqui, né? Aí eu falei que tem... O pessoal fica curioso, né? É, fica curioso. Eu falei que tem água, né? Ele falou para tomar banho e tal. Eu falei, é, para escovar o dente. Não, ele falou para beber. Eu não. Para escovar o dente, é, lavar a mão e tal. Aí... Eu falei, né? Que a gente tá indo do Brasil até o Ushuaia. Ele perguntou se a gente tá descendo, se tá indo voltando do Brasil ou indo pro Ushuaia. Uma coisa assim, né? Me bolindo. Aí... Falei, falei que nós estamos indo pro Ushuaia. Cara, a galera tá muito simpática aqui, tá, gente? Aham. Muito simpática aqui. O pessoal é. De boa. Tô adorando, cara. E olha essa vista aí desse posto aí, cara. Olha só. Que lindo. Olha, moleque. Que maravilha. Cara, tem até o estacionamento ali. Antes de ir pro Circuito Chico, galera, eu vou tirar umas fotos do Golzão ali. Vou tirar umas fotos do Golzão ali, galera. Tá onde ali, né? É, pô. Vai tirar agora? Vou. Mas é pago? Não, eu vi que é liberado aqui, ó. Não é desse hotel aqui, não? Ah, se é, eu não sei. Sei que eu vou entrar aqui e vou tirar. Acho que é do hotel. Vou tirar rapidinho. Não custa nada, né, meus amigos? Não custa nada. Só rapidinho aproveitar essa vista aí. Nossa, que perfeito. Que maravilha, meus amigos. Tá louco? 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 Galera, olha só o que aconteceu, cara, a gente estava aqui tirando as fotos, né, acimilhante aqui, lindo, e dois pessoas vieram e falaram assim, ProLife, um casal, ProLife, eu o quê? Inscrito aqui na Argentina, a gente está chique de lá, eu falei, mentira, moleque, aí ele falou, eu falei, mano, tu acompanha o canal, não acompanha o canal, o cara tá, somos inscritos, estamos de São Paulo, estamos aqui passeando aqui, mentira, eles estão ali naquele carro, no Sandero, galera, o Sandero era aqui, pelo jeito o carro é alugado, né, que maneiro, cara, que show, mano, aí eles chamaram, ô, pra vir assim, não querem ir, fizeram convite, não querem vir almoçar com a gente não, mano, já está próximo do horário do almoço, bora, mano, vamos, aí ele comentou sobre churrasco, ele não churrasco, você gosta de carro, porra, mano, claro, aí, aí não, então vamos lá, então a gente vai almoçar e vai lá no Circuito Chico, tá, galera, bom que a gente já vai almoçado também, né, ai, que chuva, olha só, né, muito legal, muito legal, é, com a chuva tem que acontecer, acontece, galera, a gente nem ia parar ali, não, de última hora a gente nem ia abastecer, e eu ainda falei assim pro Gabriel, bom, acho que não pode parar não, porque é do hotel, né, acho que pegou no vídeo falando, ah, mano, mas quando é pra acontecer, acontece, entendi, então é isso aí, bora colar lá no restaurante, e vamos primeiro ver se a gente vai comer uma comida na Argentina. É, até agora a gente não comeu, a gente até comentou que é na volta que a gente ia comer aí no Buenos Aires, né, porque tem o bife de chouriço, tem a farinha, que é o churrasco, e aí vai ser a primeira vez que a gente vai experimentar uma comidinha argentina. Bora, vou mostrar tudo pra você, bora que o dia só tá começando, só tá começando, né, meu amigo, desse jeito aí, bora. Vamos parar o carro aqui, um enxacionamento, porque a gente não confia em deixar na rua, não, galera. Não, não pode deixar na rua, não. Confiamos, porque tem muita coisa... Ih, eu tenho que tirar o peixixe que tá batendo lá. Tem muita coisa que a gente pode... É a nossa casa, né, então, todas essas coisas estão aqui dentro dos nossos equipamentos de gravação. Então, podendo evitar, a gente evita, né. Não, é, não fica mais longe do carro se... Não, eu me sinto mais tranquila, sabendo que ele vai estar no estacionamento, né, ambiente vigiado. A gente não sai. É nosso golzinho, né, amor? Tá doido ou não? A gente vai deixar ele em qualquer lugar? Tirar o títio aqui. Nosso denguinho. Tirei o peixixe, senão o peixixe ia sair batendo em tudo aqui no estacionamento, galera. Paramos o nosso golzão aqui, ó. E olha só, a vanzinha, cara, que a gente viu aqui. Diferente, eu nunca vi essa van na vida, galera. E dá pra lançar o motorhome, hein, amor? Oi? Dá pra lançar o motorhome aqui, de boa. Olha, cara. Rapaz, essa aqui não tem no Brasil. Toyota... Riace. Toyota Riace, amor. Oi? Toyota Riace. Vamos pesquisar depois? Nunca tinha visto, no Brasil essa aqui não tem. Achei linda, muito diferente. Nossa, lindona mesmo. Que normalmente no Brasil a gente vê Mercedes, Master e tem uma outra. Ah, Iveco. Isso aí. Aí quando a gente vê uma vanzinha assim, é... Baneiro, cara, gostei. Tá então, bora ir lá comer, cara. Comer daí a Argentina pela primeira vez. Vamos. Olha só a churrasqueira, amor. Caraca, tá recheada. Bem grande, né? Vamos. Que bacana. Galera, já estamos aqui na mesa e chegou aí o nosso prato. Primeiro eu vou apresentar a vocês, né, cara? Tá aqui o nosso irmão aí, o Orlando. O nome é chique? Ah, obrigado. Orlando mesmo. Orlando, Orlando. Lá de São Paulo, Orlando de São Paulo. E a esposa dele, qual a senhora mesmo? Débora. Débora, cara. Nos convidaram aí pra vir aqui, né, cara? Comer uma comida aí da Argentina. Qual o nome desse bife? É bife de ovo? Isso aí, bife de ovo. É bife de ovo. E aí, e é muito, mano, é muito grande, cara. Olha aí só esse bife aqui. É muito grande. E vem com batata e purê também. Que daí eu não sei como é que come, mas deve jogar por cima assim, né? É. É, a gente vai se ver. O bagulho é botar pra dentro, né, galera? É. E o molhinho dele também, que é bem famoso aqui, que é o chimichurri dele. Gostoso. Ah, o chimichurri. Eu comi com pãozinho, muito bom. Já ouvi fazer esse molho? Eu já usei, cara. É fio de pãozinho. O Brasil é a intenção do pãozinho. Ah, e o pãozinho. Então, é, bora comer aqui, trocar uma ideia e já voltarei que eu tô salivando aqui. Tá muito, tá gostoso demais. Bora. Cara, galera, gente boa demais. Tá doido, mano. Abração aí. Muito obrigado aí pelo almoço. Ainda pagaram o almoço pra gente. Vê se pode, galera. Tá maluco, cara. Brigadão mesmo. Tá doido, gente boa demais. Tem descrito só. Galera aí em São Paulo. Tá doido. Mas é isso aí, galera. Agora eles foram, né, que eles vão pegar o voo. Pra Buenos Aires, né? Pra Buenos Aires. E vamos desbravar lá um pouco em Buenos Aires, né? Falamos pra eles, né? Demos a dica pra eles ficarem ligados lá também, né? Que é quando depois que aconteceu cabia. Mas é isso, galera. Tudo certo. Vamos lá? Vamos. Deu 600 pesos. Tá? Deve dar uns 11 reais. 10,50. Por aí, galera. Show. Guardou o troco? Não, não teve troco. Ah, é, a gente trocou, né? Foi, você me deu passando ontem e pegou os 100, né? Isso. Vamos lá. Não se enganem. Aqui não tem mil, vários mil reais. Aqui tem 200 e poucos reais. Ilusão, né? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. A Cerco Tico. Hã? A Cerco? Circuito. Circuito Tico. Vamos lá. Vamos que vamos. Gente, já sabe que essa vista é maravilhosa. Olha só. Paraíso é aqui. Ah, doido, galera. Vamos lá. Chegamos agora bem na entrada do circuito Chico, tá? O circuito, você pode começar por aqui ou começar por aqui, mas tudo vai dar uma volta e vai voltar, vai chegar aqui. Então, independente do caminho que a gente faça, vamos chegar aqui. Isso aí. Aqui no mapa dá pra vocês terem uma noção. Aqui, galera, independente se for por aqui ou por aqui, temos que voltar por aqui. Isso aí. Então, vamos voltar nesse lugar aqui. Vamos por aqui, então. Já que o carro tá pra cá, outro quer por aqui. Então, você que sabe. Vamos por aqui, então. Não sei, mas enfim. Uma coisa interessante, galera, é que a gente viu neve no chão no quintal dessas casas que estão por esse lado de cá. Vamos ver. A gente tá na esperança de ver de perto, cá. Fazer um bonequinho de neve. Então. Então, vamos lá, né? Ora. Bom, vamos começar por aqui? Ah, rapaz, indeciso. Vai por hoje esse aqui. Ah, vamos por aqui, então. Vamos por aqui. Ou não, não, não. Vamos por lá. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Indeciso, né, cara? Mas vamos por aqui. Eu acho que a gente vai pegar umas imagens bonitas, que a gente vai descendo, né? Acho que faz mais sentido. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Mágico demais. Nossa, que coisa linda. Esse passeio não acabou, não. Bora continuar. Tem mais. E também eu tô percebendo um problema no gozão.